Atenção, atenção! Gama precisa de um CAPES. Os Conselhos de Saúde do Gama e Santa Maria e a Comissão do CAPES da Rede Gama convida a população do Gama e Santa Maria a participarem da carreata em prol da construção do CAPES no Gama no dia 23 de 2 de 2022, às 9 horas da manhã, com saída do posto de gasolina Sayonara, no setor leste. Sua participação fortalece a luta. O CAPES 3 Gama faz parte de uma antiga reivindicação da população gamense. A população do Gama e Santa Maria merecem saúde mental de qualidade. Vamos compartilhar este comunicado e motivar a população a participar da carreata.